Os avanços científicos dos últimos 100 anos da saúde e a física no dia-a-dia. São exposições que pretendem demonstrar como e porque as coisas acontecem. O Filipe tem 11 anos. Veio com os amigos do ATL do Centro de Estudos de Sintra. Não vão embora sem antes descobrirem como se constitui a própria pele. Usam uma lupa que mostra, ao mais ínfimo pormenor, o que não se vê à vista desarmada. É uma das experiências que fazem parte da exposição A Ciência que Muda o Mundo, já inaugurada no Centro de Ciência Viva de Sintra. É um conjunto de módulos muito ligados à área da saúde e, portanto, mostra como na área da saúde há algumas invenções e algumas descobertas, alguns desenvolvimentos na investigação que, de facto, mudaram o mundo. As vacinas. A vacina foi uma grande descoberta e um grande avanço científico e tecnológico. Então, e a palavra vacina tem origem aonde? E vamos ver que está aqui o módulo que representa uma vaca e que as pessoas respondem a perguntas e, de facto, é muito, além de divertido, ensina muito sobre as vacinas. Lado a lado, com a Ciência que Muda o Mundo, estão objetos do cotidiano na física do dia-a-dia. A exposição traduz em vários porquês. A física do dia-a-dia é baseada na obra do cientista Rómulo de Carvalho, foi criada pelo pavilhão de conhecimento e levada pelas escolas do país, através do programa do governo O Mundo na Escola. Perceber porquê que as coisas acontecem e perceber que o som se propaga mais depressa se for através de um fio do que através do ar, ou perceber que um copo completamente cheio pode ainda acolher uma centena de clipsos porque não transborda, e perceber que é possível equilibrar uma rolha em cima de um dedo se pusermos, despetarmos nessa rolha dois garfos, por exemplo, coisa que não conseguimos fazer se a rolha estiver sozinha. Perceber muitas coisas do dia-a-dia, fenómenos alguns que nós conhecemos, mas que não sabemos porquê. E a ideia desta exposição é desafiar o visitante a experimentar, porque só experimentando, só olhando, só observando, é que se consegue aprender. As respostas são conseguidas pelos visitantes de todas as idades, através de experiências simples. O centro, no fundo, serve como o polo de congregação para as escolas, mas também para as famílias e para a comunidade, para muitas associações que nos visitam porque querem envolver-se mais com a ciência e conseguir compreender melhor os conceitos e desenvolver um espírito crítico e um olhar diferente sobre o mundo que rodeia. A ciência é o melhor antídoto contra a superstição, é o explicar o que nós somos e o que é o mundo por leis derivadas da razão e levar a ciência a todos, a todas as idades, de forma que as pessoas possam compreender, é de uma enorme importância. E também como forma de mostrar ao público que vale a pena investir em ciência, que o investimento em ciência é um investimento em riqueza. E em Sintra, esse investimento explica-se no Centro Ciência Viva, instalado na antiga garagem do carro elétrico, à boleia da curiosidade.